Olha como fica a rua. As outras paralelas são todas asfaltadas. Essa rua da minha casa é sem asfalto. Olha lá embaixo como está. O mato está tomando conta da rua. Depois que a nossa produção recebeu este vídeo, fomos pessoalmente conferir a situação da rua Altamira, no Guanandi 2. E a coisa está feia mesmo. Para sair da garagem com o carro... Sai, mas sai na marra, né? Com muita dificuldade, muita manobra. Tem que ser bom motorista. E quando os moradores precisam de aplicativo de transporte, como que fica? Evita vir aqui. Evita. A dona Ângela diz que já reclamou muito na prefeitura durante o tempo que mora na rua. Só eu estou morando aqui com meu esposo já faz oito anos. Nunca fizeram melhoria. Eu nunca vi. Nunca vi. Porque eu trabalho o dia todo, quando eu chego, nunca vi patrulhamento aqui. Vende-se este imóvel. Tratar com o proprietário. Bom, a proprietária aqui é a dona Valdirene, que cansou da situação da rua e resolveu colocar a casa à venda por isso? Exatamente. Sem condições. Já mora há muitos anos aqui. Já tem 28 anos. E está cada dia mais difícil. A verba veio para asfaltar essa rua, que é a rua Otamira. Veio no primeiro projeto, que tem asfalto aqui à frente, vocês estão vendo. Infelizmente, na gestão na época passada, bem passada, já tem uns 12, 13 anos, 14, uma coisa assim, disse que o dinheiro não deu, então ficou para a segunda etapa. Essa segunda etapa já tem uns 15 anos. Vou me mudar, se Deus quiser, tudo der certo, vou me mudar. Porque eu espero, assim, o sonho da gente aqui é o asfalto, mas está difícil de ver. Realmente, para quem vive o dia a dia da rua Otamira, a revolta é grande. A gente é contribuinte, a gente paga nossos impostos para quê? Para esse tipo de serviço? Um serviço que a gente não tem, né? Então é um descaso, é um descaso total. Os impostos estão em dias, quiseram, eu mostro para vocês. Todo ano o IPTU bate na nossa porta, mas infelizmente a gente não tem o retorno dos impostos que a gente paga.